E é hora do resumão semanal, principais notícias e alguns rumores do mercado de rádio PC Gamer pra você que eu sei que não tem muito tempo pra acompanhar diariamente várias e várias notícias vídeo o mais curto possível, descrição todos os tópicos rapidamente peço que vocês considerem entrar no nosso grupo de promoções caso queiram receber ofertas no seu smartphone, no seu computador ofertas relacionadas a rádio, tecnologia, temos grupos no WhatsApp e Telegram e agora seguimos com uma rápida propaganda antes do nosso tão aguardado resumão semanal Windows e Office barato é na GVGmal ao pesquisar por Windows encontramos dezenas de opções para um ou mais PCs entre Retail e OM que ativam em um PC de maneira permanente ao utilizar o cupom PH25 no carrinho, seu Windows 11 Pro OM sai por apenas 122 e o Windows 10 Pro OM por R$ 84,15 podendo também utilizar para ativar no Windows 11 disponível em inúmeras formas de pagamento, inclusive o Paypal basta então ir no Windows, selecionar para ativar o sistema digitar a chave que você recebe por e-mail e pronto Windows ativado clique nos links na descrição e saiba mais Starfield, como vocês já sabem, foi lançado recentemente no dia 6 foi liberado para todas as pessoas, inclusive no Game Pass e quem jogou percebeu que o jogo não traz o DLSS 2, 3, com o Frame Generator apenas o FSR da AMD o jogo é patrocinado pela AMD e tem acontecido isso com alguns lançamentos onde quando há um patrocínio da AMD não tem o DLSS, ao contrário de games que a gente já viu onde tem um claro patrocínio da NVIDIA e normalmente também tem o FSR então tem coisas estranhas acontecendo nesse sentido mas a comunidade acaba conseguindo implementar tanto o DLSS 2, 3, 3.5 junto com o Frame Generator manualmente nos arquivos aqui nós temos então alguns testes lado a lado que o TecPowerUp executou com o DLSS Ultra Quality em 4K fazendo 57 fps e o FSR 2.2 Ultra Quality 56 então você vê aqui é claro que pelo resumão não sei se vocês vão conseguir perceber bem mas dá para vocês darem uns zooms aqui e olhar um pouquinho como é que está a qualidade aparentemente o DLSS está pouca coisa melhor assim, não chega a ser muito perceptível mas você vê aqui nos detalhes da arma na roupa, aqui na luva dele enfim aqui você tem também os testes em 1440p e os testes em Full HD dá para você também perceber alguma diferença aqui o que acontece? o jogo ele tem por nativo o TAA e o TAA você sabe que deixa um pouco borrado então olha só a diferença esse TAA e você usa o DLSS cara, você vê que o jogo melhora a qualidade de imagem melhora por conta justamente do TAA então é uma adição bem-vinda aqui pelo que eu vi é bem simples você vai aqui no site do Nexus Mods enfim tem um tutorialzinho para você seguir não parece nada muito difícil certo? agora a gente vai falar um pouquinho sobre essa startup chamada Cerabyte Ceramic Storage mas armazenamento em cerâmica que ideia é essa? basicamente é uma companhia que está alegando que consegue trazer armazenamento de dados sem uma digamos data de validade sabe quando você salva dados no HD passa ali 5 anos 10 anos enfim um tempo indeterminado esses dados podem ser corrompidos o HD pode falhar e outros tipos de problemas como aquecimento enfim pode trazer algum tipo de problema e você perdeu os seus dados a SSD também acontece isso e aqui nós temos uma companhia que alega que os dados que eles salvam em cerâmica olha só pode resistir de uma temperatura que varia de menos 273 graus Celsius até 300 graus Celsius e mesmo em situações de corrosão ou situações ácidas inclusive radiação e aquele MP que é pulso eletromagnético se eu não me engano cara os dados basicamente protegidos ali armazenados por toda a eternidade não sei isso seria bem curioso cara eles citam aqui inclusive sobre o custo porque quando você olha pra coisa assim você pensa pô deve ser muito caro mas eles falam que isso aqui pode reduzir o custo de um data center em 75% ao mesmo tempo que exige 99% a menos de energia pra poder fazer esse armazenamento aqui eles explicam um pouco mais eles citam que os antigos blocos de cerâmica que tinha lá os hieroglíficos na era dos egípcios duraram mais de 5 mil anos então eles dizem que essa forma de armazenamento tem de durar tanto quanto isso aqui você vê um pouco o site deles eles mostram como é o processo eles dizem que eles conseguem gravar 2 milhões de bits em um único pulso de laser conforme vocês podem observar ali um bloco de cerâmica em multi camadas e com isso o armazenamento mais sólido haverá algumas conferências ainda esse ano sobre essa startup e provavelmente se isso aqui for realmente o que eles estão dizendo pode revolucionar toda a indústria de armazenamento daqui em diante certo pessoal como vocês sabem a AMD anunciou as suas novas placas de vídeo 7800 XT 7600 XT que vem pra concorrer contra 4070 e 4060 TI 16 e 8 respectivamente aqui no canal eu já trouxe o review 7800 XT foi o modelo de referência 7700 XT foi o modelo da ASRock onde eu fiz as minhas ponderações as minhas críticas afinal tem coisas estranhas nos dois produtos um é a falta de saldo geracional da 7800 XT e o outro é o preço da 7700 XT que tá muito caro tá muito próximo da própria 7800 XT a gente vai falar um pouco mais sobre isso nesse resumão e semana que vem vai ter um vídeo abordando isso com mais calma tá aqui nós temos fabricantes lançando seus modelos a Safari que é um dos principais fabricantes quando fala de AMD lançando aqui o seu modelo Nitro essa foto tá meio ruimzinha né esse aqui é o modelo Puri deles ele já tinha lançado isso no Milano em outras gerações tá uma placa branca com as suas três fãs essa Nitro é linda demais você vê que é uma placa com o desenho parece um alumínio escovado um LED na parte de cima cara essas fãs aqui esse design de fãs são muito bonitos Nitro e Power Color Red Devil normalmente são as melhores de relação a linha Pulsa já é mais basicona é plasticão assim como vocês já tem o conhecimento a Gigabyte também lançou modelinhos bem simples lançaram aqui a Game OAC se eu não me engano já tem outros modelos mas por hora eu tenho aqui a divulgação da Game OAC que não são das melhores são a linha intermediária deles são os dois modelinhos de placas aqui as Rocks estão lançando então a linha Phantom Gaming que é uma linha premium deles que cara bonita hein inclusive tem no Brasil pra vender já tanto a 7800XT quanto a 7700XT chegaram rápido no Brasil e a 7 e se a gente ter a Azoch Challenge que é o modelo de entrada que foi o que eu testei aqui no canal e cara essa plaquinha faz 60 graus cara muito fria a placa de 250 watts apenas 60 graus você olha você não fala que ela faz isso mas ela faz é uma placa realmente bem interessante XFX lançando aqui a Merck 319 Triple Fan muito parecida com as outras placas aqui eles mostram como é que é o design da parte interna tem até uma com o neckplate aqui o bloco que encosta tipo como se fosse uma semi-baseplate né a Kik 319 tanto 7800XT quanto 7700XT Bill Star lançando placas com design pra falar a verdade meio genérico lembra muito as placas da Aliexpress então é uma placa que é o mínimo cara é o mínimo de placa que tem pra oferecer aqui realmente cara é o básico do básico pra alguém comprar Bill Star nesse design aqui cara tem que ser o mais barato possível e olha lá até a Vastar Morta um pouquinho mais caprichada no design em relação a Bill Star cara você vê a Bill Star é uma marca ao menos aqui mais conhecida né tem uns detalhezinhos em vermelho tem umas curvinhas diferentes aqui então assim a plaquinha tem um backplatezinho bonito com as aberturas pô Bill Star vamos dar uma melhorada aí tá e aqui você vê alguns detalhes até no review da 7800ST eu falo pra vocês olha quem quer comprar esse modelo apesar que acaba não tendo muitos motivos pra comprar esse modelo a não ser que você queira o negócio diferenciar da AMD que é uma placa que vai ficar muito rara daqui pra frente você consegue comprar no primeiro momento do lançamento porque depois essas placas somem e o único fabricante que está trazendo essas placas de referência pra venda também é a Safari então você não tem de MSI de ASUS ASRock só Safari no Brasil eu não vi vendendo lá fora eu vi mas também está esgotado então é muito difícil você conseguir comprar essa placa existe alguém trazendo mas no Brasil realmente geralmente não aparece tá bom agora seguimos aqui com os dados de vendas do site 3D Center que está digamos que reunindo os dados do Mindfactor que é um site alemão muito famoso por mostrar números de vendas inclusive já mostraram o índice de RMA uns tempos atrás é uma coisa muito legal nós vemos aqui então como essas placas estão saindo ao menos lá na Europa tá isso não indica claro ao longo do mundo mas eles compilaram uma tabela interessante com placas que foram vendidas no seu lançamento então observe ali a 4070Ti vendeu entre 400 e 450 peças no seu dia de lançamento apesar de ser uma placa cara ela até tem um saldo geracional ok em relação às suas outras placas a 4070Ti vendeu 315 no seu lançamento a 4070Ti vendeu 30 você vê que cara é uma placa flopada por quê? porque o saldo geracional é mínimo em relação à série 3060Ti a 7600 cara 30 a 40 peças por quê? porque tem outras várias placas ali no meio termo a 6650XT 66000XT a NVIDIA tinha a apresentação da 4060 que é basicamente o mesmo nível de desempenho e o mesmo preço tá a 4060 então flopou total 10 pecinhas a 4060Ti de 16GB também flopou agora cara a 7800XT vendeu bastante vendeu 400 pecinhas cara o bundle do Starfield também pode ter influenciado nisso a 7700XT vendeu só 40 flopou também e assim como as outras agora por quê cara? por que que vendeu tanto a 7800XT sendo que é uma placa que cara três anos depois oferece o mesmo nível de performance a 6800XT mais ou menos o mesmo preço porque a diferença de preço entre as duas é muito pequena cara só 50 dólares então o cara que tá disposto a comprar uma AMD hoje realmente não faz sentido ele pegar cara às vezes dá 300 reais a mais eu posso pegar uma placa que tem mais VRAM e é 15% mais rápida compensa aí na 7800XT eles inclusive falam isso a AMD simplesmente cometeu um erro ao definir o preço da 7700XT essa placa deveria ter custado 399 dólares eu falo isso no meu review e se ela custasse 349 ela iria ser matadora de várias placas da Nvidia então ela veio com o preço errado muito próximo da 7800XT de forma que não vale a pena pegar ela hoje até fala isso no meu review tem que cair quando cair vai ser uma placa muito interessante então hoje você tá vendendo aquilo que eu cito pra vocês olha só pessoal isso as pessoas não entenderam no meu review eu falei galera veio no mesmo preço ah Lucas mas veja bem a 6800XT foi lançada por 649 galera isso é preço de lançamento 3 anos atrás quanto custa hoje uma 6800XT 500 dólares temos aqui 3 modelos mostrando isso XFX Asrock e Power Color 3 modelos diferentes quanto custa hoje a 7800XT o mesmo preço inclusive tem modelos aqui de 599 vai até subindo um pouco então você vê as placas tem mais ou menos o mesmo livro de desempenho no mesmo preço é isso que eu critiquei no vídeo tem que trazer saúde geracional não trouxe o preço tem que ser abaixo porque a performance é isso daqui é a mesma coisa então agora resta o que? essas placas caírem só que as pessoas também viram que em relação a 4070 ela tá mais interessante porque a 4070 é uma placa muito capada então superou ela tem uma oferta um pouco melhor e está vendendo isso é bom porque impulsiona com que a própria NVIDIA baixe seus preços a NVIDIA inclusive já baixou o preço da 4070 de 16 GB tava ali 500 foi pra 450 dólares muito bom efeito positivo do lançamento dessas placas semana que vem eu falo mais sobre isso aqui nós temos um site lá na Nova Zelândia claro que também lógico é uma região específica uma loja específica mas eles já tão fazendo promoção de 4070 vendendo no mesmo preço da 7800 XT sendo que é uma placa que é mais lenta na rasterização e os diferenciais no ray tracing tá alguma parte de software um pouquinho mais refinada tá inclusive eu até fiz eu andei fazendo testes aqui do AMD Noise Suppression que é aquele recurso pra você reduzir o ruído assim como o RTX Voice Cara não é a mesma coisa o RTX Voice é superior qualidade de áudio é melhor dá pra usar o DMD funciona posso bater palma ele reduz ele tira o som da palma latido de cachorro essas coisas sim mas a qualidade do som fica mais abafada tá então o RTX Voice realmente é melhor tá pra você ver estão ocorrendo promoções e isso é muito bom cara mesmo pro Lucas cara não quero comprar AMD quero comprar NVIDIA cara a NVIDIA tá caindo por conta disso é por isso que eu bato tanto na tecla de salto geracional e de concorrência agressiva porque isso beneficia o mercado todo mundo sai ganhando o cara quer comprar AMD ou NVIDIA ou o cara quer comprar até outras placas antigas que começam a cair por conta dessas placas que estão melhorando o preço tá de repente uma série 3 mil mais barata ou a série 6 mil da AMD tá aqui nós temos o preço no Brasil 7700XT essa aqui foi a mais barata que eu achei no momento pré-venda na terabyte é o mesmo modelo que eu testei por 3.249 então você vê cara é uma placa que em muitos momentos está disputando contra 4070 tá 3.249 em relação a 4060Ti é uma placa que normalmente está oferecendo 20 25% mais desempenho beleza é o melhor preço não não é o melhor preço a placa abaixo dos 3 mil ela começa a ficar bem interessante tá e aí você vê que a 7800XT que aqui esgotou essa pré-venda é o mesmo modelo da Asrock Challenge esgotou aqui porque estava no preço agressivo estava 3.500 e pouco então você vê cara 250 reais realmente não compensa pegar ela cara ela está no preço ainda cara ela tem que cair a AMD tem que cortar o preço dessa placa para que ela chegue abaixo dos 3 mil reais no Brasil aí meu amigo ela começa a ficar muito agressiva tá e falando em preços de placas uma rápida promoção no meio desse resumão 6.600 pessoal 1.199 hoje é a placa de vídeo mais rápida do mercado nesse preço tá a gente teve as promoções às vezes de placas GTX 160 Super aparece por 1.100 ontem apareceu por mil reais mas cara nível de desempenho dessa placa é 20 60 Super de 8 GB tá em relação às NVIDIA para que vocês saibam ela é mais rápida que a 3050 e olha o precinho dela cara a modelo Asrock ela é de 2 anos de garantia 4 TB aqui no Brasil sem taxação a placa já legalizada com notas fiscais tudo certinho tá bom aqui nós temos mais um episódio da saga dos conectores de 2 mais 4 pinos lembra daqueles conectores que estavam derretendo nas placas NVIDIA porque as placas NVIDIA founders eram muito grandes não só as founders mas algumas placas de parceiros também eram gigantes aí o o conector foi colocado do lado da placa aqui aí você tinha que colocar aquele cabo retinho e não ficar dobrando para poder caber no gabinete aí as pessoas dobravam fazer o que derretir o conector e aí surgiram empresas como a CableMod fazendo o que lançando o conector em ângulo para que você pudesse fechar a tampa do seu gabinete é uma ideia legal mas começou a ter problema também cara esses conectores esses plugs começaram a derreter e estragar algumas placas inclusive aqui a própria companhia sugeriu que esperasse lançar uma nova versão para utilizar que eles estariam corrigindo o Jay-Z200 fez vídeos mostrando esses conectores derretendo mesmo no uso diário ali ocorre que algumas pessoas estão tentando solicitar o RMA de placas de vídeo que foram danificadas utilizando esse conector não que o conector em si seja o problema o design do plug 12 mais 4 não foi pensado nisso tanto é que está sendo até refeito e aí as pessoas foram tentar solicitar RMA e falaram estou usando esse adaptador e cara por exemplo a MSC falou que não vai rolar não disseram para entrar em contato com a Cable Mod para que eles dão um jeito de fazer o RMA da placa do cara então o bicho pegou o ideal é que você utilize um cabo nativo sem usar esses adaptadores mesmo aqueles que a própria NVIDIA fornece porque já teve uns problemas com aqueles adaptadores também e fique de olho em dobrar esse cabo evite dobrar sempre coloque ele o mais retinho possível ou opte por placas que não tem esse conector que tem um de 8 pinos 6 pinos apesar de não ser algo que acontece com todo mundo é um negócio que os números são pequenos e já lançaram revisões desses conectores ainda estão acontecendo problemas bom aqui nós temos então lançando um novo driver aonde diz aqui que é um driver que ainda está em beta mas é para você poder jogar o Starfield aqui a gente vê por exemplo problemas corrigidos performance em directs 12 melhorada eles corrigiram renderizações enfim eles fizeram algumas correções para você rodar o Starfield mas olha só problemas conhecidos várias coisas de Starfield ou seja é um driver que em tese dá para você jogar não sei se está funcionando porque não tem uma placa ARC aqui mas em tese já dá não está perfeito tá então para quem de repente tem o Starfield e uma placa ARC teste para ver como é que está e se possível deixa o feedback aqui para mim aí aqui nós temos uma situação que aconteceu alguém entrou em contato com o suporte da Bethesda falando olha eu tenho uma placa ARC A770 eu queria saber como eu vou poder rodar o Starfield e aí o suporte da Bethesda informou que essa placa não cumpre os requisitos mínimos para rodar o game como uma RX 5700 e uma GTX 1070 Ti são os requisitos mínimos que eles recomendam apesar da A770 ser uma placa que tem um nível de desempenho legal para o Full HD eles disseram olha não tem não tem um requisito mínimo ali seja por conta do driver problemático eles não testaram de forma suficiente isso então é uma situação delicada e aí precisaria realmente alguém que tenha essa placa poder vir aqui fazer o teste efetivo falando em placas ARC aqui nós temos aquela Guneer aquela fabricante lançando vários modelos hoje placas ARC ele já tem um total de 12 modelos e tem novas versões agora na cor branca a Photon White X aqui você vê o design é um design até que caprichado tem uns detalhezinhos aqui em cima você vê backplatezinho com os desenhos abertura aqui em cima uma logo diferenciada com LED a gente não vê isso aqui em qualquer placa de vídeo então lógico também isso é questão de gosto mas você vê mais opções essas Gunner não vem para o Brasil muito difícil você ver alguma coisa parecida com isso aqui normalmente você vê muita placa da ASRock que é um fabricante mais conhecido que vende placas ARC aqui no Brasil e vai ser provavelmente a placa que eu vou acabar comprando a não ser que eu importe uma lá fora lembra daquela situação de problemas de CPU não suportado estava aparecendo em placas de uma MSI mas não restrito só a MSI outras marcas de placa mãe também estavam mostrando pois é a MSI lançou um PDT de BIOS para corrigir esse problema isso também envolvia uma atualização do Windows 11 estava aparecendo esse tipo de coisa agora já tem um firmware e eles citam placas Z790 até a Z690 então caso você tenha uma dessas placas atualize a BIOS para evitar esse tipo de problema com telas azuis e mostra CPU não suportado que é um claro um erro bizarro e agora foi corrigido via update de BIOS em placas diferenciadas aqui nós temos a Safari da China lançando uma versão da sua RX 7608 GB para o Petty Animals é aquele game ele se parece muito com aquele esqueci agora aqueles bonequinhos que é correndo pulando tipo naquelas olimpíadas joguei muito tempo esse jogo não lembro agora o nome dele mais faz tempo é uma versão pelo que eu vi parecida e tem uma versão diferenciada para quem é muito muito fã tanto do game quanto da placa quer comprar um negócio diferenciado desse aqui até que não é feia é uma plaquinha fofinha de repente para você comprar para suas crianças creio que eles iriam gostar claro que o mercado da China nem sempre vai acabar vindo para o Brasil embora no AliExpress uma vez ou outra você pode acabar encontrando coisas diferenciadas desse tipo assim como essa 4090 Evangelion que é um anime também não sou da área dos animes não conheço nada sobre isso mas eles lançaram não apenas a 4090 mas todo o lineup completo você vê aqui placa mãe watercooler teclado mouse isso aqui acho que são suportes não sei que tipo de suporte que é esse mas você vê até o gabinete olha esse gabinete aqui totalmente customizado você vê então aqui a placona 4090 com o backplate com a imagem do anime a placa assim mesmo para quem não entende ela chama muita atenção com a placa bem diferenciada tem LEDs aqui na parte de trás inclusive tem duas conexões para fãs para você sincronizar agora o preço não é tão bonito assim a 4090 custa por volta de 1500 dólares e essa placa está sendo lançada por 2480 dólares então ela é meio carinha é uma edição limitada e aí alguém está se habilitando falando em edições limitadas mas não necessariamente isso a Xbox está lançando aqui uma versão do Starfield só que quando você olha assim parece que pô é uma versão do videogame Starfield mas não é bem isso cara isso aqui é como se fosse uma skin para o console você pode trocar ela eles até citam que isso é mais barato do que você simplesmente comprar uma edição limitada então você vem aqui e você simplesmente compra esse kit e você monta no seu videogame cara é um negócio diferenciado aqui você vê como que é esse tipo de suporte eles lançaram para o Starfield que é o game do momento a Bethesda da Microsoft faz total sentido eles lançarem esse tipo de coisa e lançaram umas outras versões aqui com camuflado cinza um azul com verde escuro aqui citam o preço ali de 49 dólares na Microsoft Store no Brasil não tem informação se vai aparecer por aqui aqui nós temos agora no campo dos humores entenda como isso como algo não confirmado que no futuro pode vir a se confirmar Switch 2 é algo extremamente aguardado os humores falam que ele deve vir em 2024 2025 e temos algumas informações que sugerem que ele pode rodar Unreal Engine 5 e com DLCs lembrando para vocês que enquanto a AMD domina os consoles de mesa Playstation Xbox nos portáteis o Switch é o mais vendido usa hardware da NVIDIA então você tem aqui a possibilidade de ter DLSS numa futura versão e rodando Unreal Engine 5 que não é algo exatamente leve é algo pesado então é preciso aguardar eles citam aqui que inclusive está rodando com Ray Tracing Ray Tracing portáteis cara olha eu pensava que isso aqui vem com o DLSS 3 Frame Generator aí complica para Steam Deck e aquele ASUS ROG vamos ver vamos ver o que vai rolar apesar que eles disseram que a FSR 3 vai funcionar nos portáteis tem que realmente esperar para confirmar outro rumor aqui no segmento agora de Macbooks pode vir um Macbook baratinho a gente sabe que quando fala em Macbook normalmente são coisas premium e muito caras hoje o Budget é um Macbook equipado com M1 que já é um só que é antigo lá de 2020 e começa por mil dólares e com alguns incentivos educacionais possivelmente faculdades coisas do tipo pode chegar até 899 dólares agora o Digitimes reporta que com o objetivo de disputar contra o segmento dos Chromebooks que são hardware produtores simples geralmente para estudantes coisas bem mais baratas a Apple pode lançar um hardware diferenciado para esse setor provavelmente um hardware mais simples é claro reduzindo os custos de repente para chegar em uma faixa de preço que se aproxima de um Chromebook sinceramente eu acho difícil custar tão pouco quanto um Chromebook até porque o hardware teria que ser muito cortado acaba que a experiência de usar os programas Apple não fica tão boa a gente sabe que a Apple ela prioriza a experiência do usuário rodar bem os aplicativos se você reduz muito o hardware não fica tão legal mas vamos aguardar tá aqui nós temos pessoal um vazamento da 14ª geração a gente sabe que isso aqui é iminente provavelmente então vai mostrar isso entre setembro e outubro então nós temos aqui todo o lineup com vários processadores não muito diferente do que a gente já tinha visto outros rumores basicamente a principal mudança que fica no Core i7 14700 até o 14700KF onde ele passa a ter ao invés de 8 núcleos performance e 8 eficiência os 12 eficiência então ele fica mais próximo do Core i9 do que antes basicamente cara o Core i7 vai continuar sendo o CPU high end mais interessante até por isso que eu peguei o meu i7 aqui eu uso um 13700K por isso ele é muito próximo do Core i9 então pra mim não compensou gastar mais no i9 então você vê o 14600 14400 mantendo aqui 6 núcleos performance 8 eficiência você vê que o 14400F que é o que acaba mais vendendo vai ter os 10 núcleos assim como já tem hoje o 13400F mas o 14400 normal potencialmente pode ter 8 núcleos de eficiência assim como é na linha 14600 tá agora eu não me recordo se o 14 se o 13400 normal tem mas se eu não me engano não tem é só 6 barra 4 mesmo tá e o WCF Tech faz uma estimativa de preço é esperado que haja um aumento de preço de 15% em relação a 13ª geração que é uma coisa que não faz muito sentido mas você vê aqui por exemplo o CPUs como 14900K 6 GHz 694 700 dólares basicamente aí você começa a observar que o CPUs K nessa estimativa tá muito caro observa lá o 14700K o diferencial dele em relação ao 14700 é o multiplicador desbloqueado cara e um pouquinho mais de clock cara 100 dólares de diferença só por conta de ter o K como você sabe eu falo isso há muito tempo aqui cara o overclock pro usuário comum na minha humilde opinião não faz sentido olha o clock desse processador cara tá lá nas alturas porque que eu vou investir 100 dólares a mais só pra poder fazer esse ajuste que muitas das vezes não vai nem fazer tanta diferença prática no meu dia a dia a não ser que você fazer benchmarks competir coisas do tipo tá e aí vocês claro decidem o que vocês acham melhor mas vocês veem aqui que em vários segmentos 14600K 379 14600 255 120 dólares de diferença pelo multiplicador desbloqueado aqui no caso você até pode encontrar em alguns momentos um pouco mais de cash ou clocks dependendo da da variação que você tá vendo tá aqui nós temos o 14900K testado no CPU-Z benchmark e no Geekbench aqui nós vemos todas as informações lógico o socket LG A1700 é a mesma coisa ele bater no 6 GHz cara coisa que só tinha no 13400 13900KS aquela versão limitada que você praticamente nem acha e a versão 14900K normal já viria no 6 GHz por padrão que é algo insano inclusive fala ali ó que o 14400 perdão 14900KS aqui não apareceu teria 6.2 GHz tá mas voltando aqui nós vemos então a pontuação single core do 14900K em relação ao 13900KS melhorando um pouquinho aqui alguns pontos a mais no single core e o multi core também um pouquinho superior na casa dos 5% isso no CPU-Z benchmark aí você vê aqui no Geekbench aonde ele ganha muito pouquinho no single core chega a perder no multi core aí é claro é um teste que precisa ser retestado na versão final a gente aqui ele cita que é um CPU engered sample então essa sample ela pode melhorar porque não é uma versão final e serve como uma referência o teste já vazou o teste está aqui o CPU existe não tem como você fraudar isso daqui ao menos não de uma forma muito fácil e aí realmente aguardar para finalizar aqui nós temos a ASROC lá no EEC aquele órgão registrador da Eurasia listando placas ok B650 A620 TRX opa TRX50 placa de Threadripper não sei se vocês lembram mas Threadripper pertence a um segmento aonde a AMD ela quer trazer para o usuário digamos doméstico high-end até uma workstation de menor escala antes que você parta para CPUs mais agressivos como o Epic então o Threadripper é digamos que um intermediário do usuário ou pequena empresa que está crescendo antes de partir para algo muito mais profissional e aí você vê que a última geração foi o Zen 3 então o Zen 4 não veio ainda mas tudo indica que vai chegar em breve com o novo Socket trazendo agora de suporte DDR5 aonde do 5995WX de 64 núcleos agora você vai partir para o 7995WX de 96 cara 96 núcleos 350W 5.1 GHz Zen 4 o negócio vai ser um canhão não temos especificações completas muito menos preço só aguardar muito obrigado pela sua audiência um ótimo final de semana semana que vem teremos mais vídeos então se inscreva no canal para não perder nenhum valeu até o próximo vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá Obrigado.